O eu precisa de um ambiente lúcido, iluminado, física e mentalmente para se conduzir. Mas os fenômenos inconscientes atuam no escuro e numa velocidade espantosa. E eles são muito importantes, senão nós não interpretaríamos milhões de símbolos no dia a dia, senão você nem dirigia o seu carro. Porque muitas vezes quem está no volante, em primeiro lugar, não é o eu. Quantas vezes você anda quilômetros e fala, puxa, mas como é que eu cheguei até aqui, hein? Parece que eu estava no piloto automático. Na verdade, o gatilho disparava, abria janelas, a âncora gerava foco, não hiperfoco, mas um foco saudável. E você ia manipulando a direção, o breque, o acelerador. Ou seja, o eu, ele, às vezes, precisa descansar, porque se ele estiver atento 24 horas por dia, ele esgota o cérebro. Veja quando vocês estão em uma reunião de trabalho, ou vão resolver um problema, ou vão discutir com uma determinada pessoa, certo assunto. Você sai depois de 5 minutos esgotado. A atenção excessiva do eu pode ser altamente esgotante. Veja quando alguém está se afogando. Alguém quase se afogou numa lagoa, no mar? Alguém aqui? Vocês já repararam que depois, a atenção é tão grande que depois de sair do resgate, não tem mais energia. Não foi assim? Parece que estão mortos. Eu já tive uma experiência assim. Você não tem força para se levantar. Porque foco total, sério, está ali, voltado para o máximo de gasto de energia para preservar a vida. E é por isso que os ataques de pânico, embora nenhuma pessoa que tem um ataque de pânico, de fato, vai morrer, mas é o teatro da morte. Detona o gatilho, abre janela, killer, que vai morrer ou desmaiar. O volume de tensão é tão grande que a âncora gera o hiperfoco. E mesmo que seja um brilhante cardiologista, como eu já tive pacientes, ou um brilhante cirurgião, eu me lembro de um paciente meu, membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, foi operar. No meio da cirurgia, detona o gatilho, abriu janela, killer, a âncora fechou o circuito. Ele ia morrer naquele momento, ia infartar naquele momento. E o auxiliar teve que terminar a cirurgia. E ele ficou perplexo. E foi procurar cardiologistas. Feito os exames, não tem nada. De repente, num outro ato cirúrgico, detonou o gatilho, abriu janela, killer. Bom, o diagnóstico está errado, eu vou morrer. E ele começou a ter repetidos ataques de pânicos com desgastes do córtex cerebral. Intenso, dramático, inenarrável. E começou a repetir ataques, também consultando os pacientes. E aí começou a fazer uma jornada, não apenas para cárdios, cardiologistas, neurologistas, mas também psiquiatras. E medicamentos são importantes na psiquiatria. Representam o avanço que tivemos. Mas, eles tratam da ansiedade, mas nós não temos medicamentos para produzir a tranquilidade. Eles tratam da depressão, mas nós não temos medicamentos que produzem alegria. Esse é um paradoxo. Eles tratam dos níveis de angústia, mas não da autocobrança e do autocontrole. Não há nenhum medicamento que produza autocontrole. Então, eles são atores coadjuvantes. E quem que deve ser o ator principal, gerindo a emoção? O eu. O eu que frequentemente é mal formado. Talvez 99,999% das pessoas tem um eu mal formado. Eu não conheço, na verdade, ninguém com um eu bem formado. Um eu que, como eu disse, ele empugna, discorda, confronta os pensamentos perturbadores. Um eu que recicla o lixo mental. Não é deselegante quando você vê em papéis plásticos no chão, jogado nas ruas? Não é insuportável ver um lixo da cozinha ficando um ou dois dias, cheirando mal, com moscas, né? Voando em torno. Ninguém conviveria com isso. Mas nós convivemos com o lixo mental por anos e décadas e não fazemos nada. Como é que nós vamos querer ter filhos saudáveis, brilhantes? Já perguntaram para os seus filhos, para as suas crianças, para os seus alunos, que pesadelos eles têm? Já perguntaram que pensamentos perturbadores os asfixiam? Que fantasmas mentais os assombram? Já perguntaram para os seus parceiros? Vocês são meus alunos do programa de gestão da emoção? Vocês têm que ser garimpeiros de ouro? Que exploram um tesouro nos solos de quem está ao seu redor? Mas o nosso eu é mal formado. Nós fazemos perguntas sobre economia, sobre o câmbio, o dólar, sobre esporte, sobre as notas da escola. Nós fazemos mil perguntas numa semana, num mês, mas não perguntamos sobre o essencial. Perguntamos sobre o trivial. 50% dos pais nunca perguntaram para os seus filhos quais foram os seus dias mais tristes. Eventualmente alguém perguntou sobre algum tipo de dor, mas nunca, raramente estabeleceram contatos mais profundos. Inclusive perguntando, aonde eu errei e não soube. Isso é gestão da emoção? O eu não submete a ditadura da emoção, do hiperfoco. O eu se torna líder de si mesmo. O eu se torna líder de si mesmo.